A Mãe 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 Qual é o seu caso? Álcool ou gasolina? Álcool! Então você deve usar chão numa O único que é muito discoso Gasolina. Então o Shell Super, o que excede para motor a gasolina? Cada casa, é um carro. Por favor. Alguém aqui tem carro a álcool? A Shell está lançando o Shell Luma, o óleo desenvolvido especialmente para motorizar álcool. Shell Luma é multiviscoso, foi testado e aprovado, rodando o dobro da quilometragem recomendada. Protege e facilita nas partidas com o motor frio. Shell Luma, o óleo da Shell para motores a álcool. Com licença. Por favor. Alguém aqui tem carro a álcool? Esse é o Shell Luma, o que você já deve ter ouvido falar. Shell Luma é multiviscoso. Toda a experiência da Shell em lubrificação... Desculpa. Você encontra em cada lata de Shell Luma. São oitenta e quatro anos de experiência. Pouco, o óleo da Shell. Para motorizar álcool. E uma pia. Por isso, é isso.